E que o céu é a vitória de Deus e o amor Eles vão te surpreender Porque vai ser muito grande a vitória E você é seu, esse é o amor pra adorar O amor de chuva não vai Deus está aqui, querido Vai namorando ele essa noite O meu ojo de Deus Está marcando o último tempo agora Está chegando a hora da tua vitória 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 O meu ojo de Deus está marcando o último tempo Está chegando a hora da tua vitória É que a tua nossa verdade Quem era essa vida naquela noção Ele era o mais pequeno entre os seus irmãos Pastorinho da filha do campo picada Em meio a terra era o pátio da durava Mas enquanto riu isso o tempo morria O ponteiro do relógio nunca se ouvia De repente Deus falou com Samuel O relógio está marcando o último segundo Vai ungir a filha de Israel Enquanto você vai orando, adorando, exaltando Só o ponteiro do ojo de Deus E o ponteiro do céu E o ponteiro do relógio E a pistão de mim Faça-se a próxima hora Que Deus procurou com a mão para te dar glória E todas as lágrimas que morreram E o ponteiro do relógio E o ponteiro do relógio A gente adora da tua vitória E o ponteiro do relógio Pra mostrar a hora Que Deus tinha programado Pra lhe dar glória O céu não me ferrou e assim a Bíblia diz Quando o relógio marcou O último texto Deus me fez rainha Tanto que eu cheguei a ver que adore Agora o nome do Senhor que eu quero aqui Aceve o seu milagre Aceve a tua cruela em nome de Jesus É a tua cruela bem alto Até Deus Cuidado que deixou o meu alvo E quando a palavra não se morra O seu rosto Pra te entregar o lecão O seu olho cai Tá glorificando aí Porque chegou a hora É o último segundo Já ganhou agora A gente não vai Está ganhando o último segundo agora Está chegando a hora A tua vitória 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 Está chegando a hora Está chegando a hora A tua vitória A tua vitória A tua vitória Está chegando a hora A tua vitória A tua vitória É o tempo de treما A tua vitória A tua vitória É a vitória